RENAN Cara, que eu tenho um buraco no meio do dente, mano, olha lá Vai dar bom, vai dar bom, RENAN Porra Porra Para de me bater, para de me bater, cara Pô, que bagulho idiota, cara Tô aqui olhando pra janela aqui, porra, aparecendo Todo esse clima quente de San Jose RENAN, aposta dois, tá de volta Eu tô aprendendo a me chutar, me acabar Cara, eu não vou levar isso, eu vou acabar de comer Caralho É o Peppa Vai pra cima do Gordo, o Gordo vai Ele tenta se esquivar, ele tá tentando se esquivar Tomou na boca, já ficou meio tonto Olha o Peppa como é que vai O Toné Vulgo Toné Ô, ô, vulgo Corone Rodola Já tomou o combo Já tomou três lapadas Já tomou um chute O Gordo errou Vai, eita, tomou Eita O apresentador apanhou O apresentador vai entrar Vai entrar na bica pra dar um pelo menos O que ele tomou Ele tem que devolver Tomou dois, o apresentador Já vai dar um em um E dois em dois Opa, que ele vai pra cima O porra do personagem não levanta O bagulho tá sinistro Já dei uma, já dei duas no combo E a galera já é loucura Olha o Gordo Olha o Gordo O Gordo vai apanhar Já tomou Olha a muquetada do Toné O Toné foi pra cima O Gordo saiu, hein Saiu do ring Tá desclassificado, hein Saiu do ring Tá desclassificado Olha o Toné Olha a maturidade da criança Como é que ele vem Ele tenta Ele vai querer subir na bancada Eu já tento correr Já dou o olelele Ele já fica desesperado Porque ele não aceita perder Ele fica puto Nossa, quase que ele bate no bagulho Já tomou um combo Já tomou outra Já ficou doido Já ficou puto Já ficou fudido Ele terceira idade Trinta anos na cara Olha como ele vai Olha como ele vai no combo Ele vai pra cima do Gordo Olha o Gordo Olha o Gordo Tá indo pra cima Já tomou uma no Gordo também Já pra ficar esperto Olha o Gordo como é que vai Pra cima deles O bagulho tá doido O Baiano tá tomando combo Ele pode finalizar o Baiano A qualquer momento Olha o Toné Olha o Toné Como é que vai Já deu uma no Gordo O Gordo fugiu O Gordo sai correndo Já tomou a do Toné Eu já vou me esconder aqui Porque se ele vir Ele vai tomar Se ele vir Ele vai tomar E gol O U Oh! Tinha uma ideia melhor. Vai enxergar o helicóptero aí, relaxa. Não, é, vamos de helicóptero. É melhor de helicóptero que de paraquedas. Vou de paraquedas. Não, não, não. Não, não. Não, não. É isso. Está aqui comigo. Aumentei um assalto aqui nesses três aqui, para dar merda mesmo. Encoste os três, encosta ali, chega, não sei, qualquer coisa. Pede o carro, eu falo, quero o carro. O que é isso, amor? Ela está dormindo. Ela está dormindo. Ela está dormindo. Ela está dormindo. Como é que é essa? Eu não tenho carro, estou esperando alguém vir me buscar. Eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Me liga, eu não estou entendendo o que ele está falando. Eu não tenho carro. Muito bom, cara. Bota medo, bota medo, atira no chão, filho da peça. Eles acham que você está brincando, filho. Eles acham que você está brincando, filho. São Tiringa, me ajuda aqui, São Tiringa. Eu não tenho carro. Não, peru, eu não tenho carro. Morto. ... e você quer negociar comigo e não sabe que é o dono na cidade. Você é o dono? Tá tenso, cara. Relaxa, cara. Abre os braços. Bom, quem sai de braço cruzado aqui não sou eu, não é Shelby Pra você é Thomas Shelby Não, pra você Tá brincando, cara Pode me chamar de Tommy Ele te chamou do jeito que ele quiser Obrigado A mulher falou na hora certa Escute aqui, garoto Você quer pisar nas minhas terras Você terá que andar da forma que eu quiser E eu te chamo do que eu quiser Shelby fofinho Que que é Shelby senho Chega Já foi, já foi, um momento, acabou Debaixo, não de cima Matei, matei rolando Boa Matei um tecão só com um tequinho na cabeça, tá bom? Matei outro mano Não, dois já foi Mentira, mentira Matei mais um rolando Matei outro rolando, matei quatro Falta um Tô vendo, galera estranha Ai vocês Matei um rolando Matei um, matei um Tô passando a barca aí pra ver se eu não quebro eles Vamos achar poste dele, vamos achar poste Tá Meio da rua, GD Matei outro, matei Matei um, pinei, porra pra caralho Descer do prédio, vou descer Conhece Conhece, pinadeira Ai caralho Tomei muito Acho que vai pegar Super Tô vendo, tô vendo, embaixo da ponte, embaixo da ponte Alemão morreu? Não, recorrei Matei, matei, GD Que acabou Vou comer a ponte agora Foda-se Mano, é que ele voou, meu irmão Parece que ele não foi pro resort aquele da Monarch Lau Tô morando numa garagem aí Dá uma rastreada de novo Ó, as cores que eu tenho aqui, rapaziada, ó Sei de onde que é aquele caralho ali Ai, mano Meu Deus do céu, viagem Tá saindo, tá saindo, saiu Matei um Matei um Só rola, só rola, só rola Oba carro aí, ô pau no cu do caralho Oba carro aí, ô pau no cu do caralho Oba porra do meu carro aqui, pô É E o carro que ele falou É isso aí, cromado? Não, não É, então tem um aí Só que isso aqui é cromado Oxi Oxi Aqui ó Volta pro carro, Cindy, volta pro carro Volta pro carro, Cindy Volta pro carro, volta pro carro, volta pro carro Que porra é essa? Volta pro carro Pede apoio, pede apoio, pede apoio, pede apoio Aqui ó Preciso de apoio aqui perto da praia Vai descer mais um, 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 pede apoio Relaxa, relaxa, pede apoio Acho que a gente matou todo mundo Mais um, mano, joga, calma aí Tem que rotacionar agora, tem que dar um jeito Caramba, deve ter matado pra gente, pede O quê? Cuida a minha tocha, tá aí Tô aqui, tô aqui, tô aqui Saiu o biscoito ainda Se, se eu encher ele, ou... Mat, matéi um, matéi um Boa, 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 boa Quebra esse porra todo O L, o L dropou Tem uma mina bugando pizza aqui mesmo Vai, caramba, vai Vai, baixo Vai, vai, boa Matei um Boa Chotei, chotei, chotei Matei Matei Matei, estou vendo rolas Foi bom Foi bom P1, tropa P1 P1, tropa P1 Tudo, tudo Pode rotacionar já, B Matei outro P1 Como é que tá P1 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 não era, eu acho Matei um, P1 P1 Marca, puxa não acho Matei outro P1, puxa, 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 eu tô Matei subendo rolas R$$$%$$$! E aí